Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no Demonstre, eu estou muito contente com esse projeto, eu quero que vocês, se puderem, entrem lá no blog www.demonstre.com e hoje eu quero falar com vocês sobre como gerar interação em sala de aula. Por quê? A coisa mais triste é quando você entra numa sala de aula com muita vontade, ou quando você propõe um trabalho em grupo, ou quando você quer fazer uma discussão e os teus alunos não interagem com você e, às vezes, pior ainda, não interagem entre eles mesmos. Isso porque eles veem a escola como algo chato ou porque você tem tido um padrão de aula que já não interessa tanto a eles. Então eu vou dar aqui algumas dicas, essas dicas me foram dadas uma vez, eu coloquei no blog depois e fizeram muita diferença na minha vida, porque, quer queira ou não, eu consigo gerar discussão em sala de aula e eu sou muito satisfeito por isso, porque a maior parte das boas ideias, elas são gravadas durante a discussão, durante a fofoca, durante o bate-papo. Se o aluno discute a sua disciplina ou se o aluno participa de sua aula, você sabe que ele está, então, aprendendo como deve. Minha primeira dica é que você alterne a sua metodologia de ensino, que você alterne a maneira como você dá as aulas. Se a gente pensar que num mês você tem 5 a 10 encontros com a turma, você pode fazer 5 aulas na qual você desenvolva elas de maneira diferente. Você pode fazer isso desde partindo para uma persona, a trazendo vídeo, a fazendo discussões, isso é da sua cabeça, é você que vai encontrar essa maneira. Mas se você mudar de aula a aula, o aluno vai ser sempre surpreendido e essa grata surpresa faz com que o aluno esteja atento. Ele vai dizer, poxa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, o que é? Eu quero saber porque eu quero participar disso. Minha segunda dica é, dê opções para os alunos. Os alunos veem a escola como uma prisão, na verdade. A maior parte dos alunos vão à força no ensino fundamental ou vão à força no ensino médio. Por quê? No ensino fundamental a mãe obriga, no ensino médio ele tem que terminar aquilo para fazer uma faculdade, para encontrar a profissão que lhes interessa. Se você, ao dar sua aula, oferece opções, oferece opções de atividades, opções de trabalhos, opções de testagem, você amplifica o mundo desse aluno. Esse professor está me dando chance de aprender de uma outra maneira que não é aquela forma tradicional. Esse professor percebe que eu não gosto de ler, mas gosta de ver vídeos no YouTube. Ou esse professor percebe que eu não gosto de falar em inglês, mas eu gosto de escrever. Não que você sempre vai permitir ou que você vai aceitar que ele fuja do teu trabalho, do teu teste. Mas na medida que você dá opções, você faz com que esse aluno entre em contato com o conteúdo de maneira mais amistosa. De maneira que você, pelo menos, garante essa interação. Minha terceira dica é faça grupos. Incentivem, incentivem que os alunos tenham grupos em sala de aula. Modifique esses grupos de tempos em tempos e participe desses grupos com eles. Faça grupos de estudo, grupos de monitoria. Faça e dê responsabilidade para esses alunos. Os alunos não entendem responsabilidade da maneira como a gente entende. A maneira que você dá responsabilidade para um aluno, que ele é monitor, ele vê como liberdade também. Ele vê como alguém que tem poder ali dentro, que pode ajudar os outros porque você deu uma função para ele. Então, sempre esteja trabalhando em grupos. Evite trabalhos individuais, porque é na mistura e na interação entre alunos que eles aprendem, que eles tiram as dúvidas que eles não têm coragem de tirar contigo, professor. Entre eles. E você entrar em um grupo de 40 alunos e fazer parte deles é muito mais complicado do que se você entrar em vários grupos de 5 alunos. Você tem condição de falar com eles, de ouvir eles de maneira mais atenta, de trocar uma ideia, de fazer uma piada. E daí o aluno vai se sentindo à vontade para trocar ideia contigo também. Minha quarta dica é que você possa fazer aulas lúdicas. Tente trabalhar aulas lúdicas com seus alunos. Faça com que eles tenham interesse pela aula, não apenas por causa do conteúdo, mas pelo evento. Faça com que eles sintam mais o prazer de estar ali e menos a obrigação de estar ali apenas. E na medida que você faz isso, trazendo histórias, trazendo músicas, fazendo contação, fazendo experiências, porque, sinceramente, eu tenho um super ciúmes, de certa maneira, dos professores que podem fazer experiências mais aplicadas em sala de aula. Na medida que você projeta essas aulas lúdicas, independente do nível, é claro que você vai adequar o seu público ali, a sua estratégia, mas, independente do nível, aulas lúdicas funcionam para que esse aluno tenha prazer e troque ideia, porque o filtro dele diminui na medida que ele deixa de ter aquele status professor-aluno, que muitas vezes é imposto pelo currículo comum, e vocês passam a ter contato e interação, porque há interesse e intimidades que são geradas. Por fim, a minha última dica é mude o ambiente sempre que possível. Vai dar uma aula no pátio, depois leva os alunos para um passeio, depois dá uma aula em sala de aula, usa a estrutura comum, carteiras frente ao professor, depois faz um círculo. Quanto mais você movimenta eles, quanto mais eles saem daquela posição de conforto, e mais eles percebem que você está valorizando o encontro. Seus alunos geram e têm interesse em trocar ideias, e eles se sentem obrigados a falar, seja para manifestar que ele não está gostando daquela atividade naquele dia, mas como você vai fazer isso sempre, ele tem consciência que no próximo encontro isso vai ser possível. Eu tenho dado aula em escolas públicas no último ano, como eu já dou há bastante tempo, mas peguei escolas realmente desafiadoras em 2015, e a gente conseguiu mudar o espaço. Eram aulas em círculo, depois aulas numa praça, a escola não tem pátio, mas a gente ia se esquivando como possível. E na medida que isso foi acontecendo, nas turmas que eu consegui fazer isso, claro que a gente falha em muitas, eu percebi que rolou um interesse, que a mudança de espaço faz com que o aluno não se sinta nessa posição, como eu disse, hierárquica, de prisão, de rei subalterno, que é imposto ali na mente deles pelo folclore social. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal, eu vou fazer vários outros. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, me desculpe qualquer coisa, e até a próxima!